Olá pessoal, Dr. Carlos na área junto com o Dr. Grana. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente vai falar com vocês sobre algumas dicas automotivas e dicas financeiras com o mestre aqui da Grana. Então galera, eu vou começar aqui a conversar com o Dr. Grana, um cara muito forte no YouTube, nas redes sociais, nos sites também, e no mundo do personal bank, no mundo da parte financeira também, né Dr. Grana? Você está ali se enrolando faz tempo, quantos anos de carreira já? Ah, são 17 anos de carreira. Na verdade, toda a minha escola é bancária. Eu comecei a fazer estágio na Caixa Econômica, depois fui para o Banco HSBC, BBV, Mercantil do Brasil, enfim. Então toda a minha formação é dentro desse meio aí de cobras. E de um tempo para cá, o que eu fiz? Naquela crise de 2008, eu saí, na época eu trabalhava no BicBank, me afastei por conta da crise e fui demitido. E aí com a experiência, com o know-how que eu tinha de pessoa jurídica, de atendimento a corporate, middle marketing, enfim, usei tudo o meu know-how para começar a dar consultoria de crédito para médias e grandes empresas. E aí eu terceirizo o departamento de crédito, enfim, a minha área é atender médias e grandes empresas em crédito e também em consultoria bancária. O cara quer bancar crédito, o cara está em dificuldade, está precisando rever as políticas bancárias, a gente está precisando economizar, quer rever a carteira. Então essa é efetivamente a linha que eu atuo. E o Dr. Grana, na verdade, é um hobby. É uma cachaça e que, preciso confessar, mantém o Dr. Grana graças ao Dr. Carro, que ele é o maior incentivador do meu trabalho. Bom, são quantos anos o Dr. Grana? Já são 17 desde o começo da carreira da parte financeira, do parte banking e tal, e você vem com o Dr. Grana, o quê? Há quantos anos o Dr. Grana apareceu como um hobby ou como uma forma de levar também ao consumidor final, um pouco do mundo, das regras financeiras, algumas dicas que eu vejo que você dá. Mas aí o Dr. Grana tem quanto tempo já de trajetória? Dr. Grana, ele nasceu mais do artista, porque desde moleque o que eu sempre quis ser, sempre quis fazer era atuar, mas a vida não permitia. Você é um DRT mesmo, né? Sim, eu sou ator, depois de velho eu virei ator. Então o que eu sempre quis fazer era atuar, eu queria escrever, mas veio de artista, sangue de artista, né? Teve canal até o Nós Temos Vagas, né? Sim, o Nós Temos Vagas é uma... Teve alguns virais também, né? O Babaca do Camarote... Porque o que aconteceu? Essa veia de artista, o Dr. Grana me permitiu trabalhar ela. Então eu escrevi artigos para jornais famosos, como colaborador, claro. Fui comentarista durante vários anos da Canção Nova, no telejornal de Rede Nacional, comentarista econômico. Fui também comentarista econômico de várias emissoras locais lá em Sergipe. Mas tudo isso por conta dessa veia artística, que mais à frente, com a levada do Parafernália, do Porta dos Fundos, principalmente Porta dos Fundos, eu comecei a querer profissionalizar. Agora veja que é interessante. Eu queria profissionalizar o conteúdo do Dr. Grana, eu queria fazer uma fotografia mais eficiente, eu queria ter uma iluminação melhor, eu queria ter um áudio, uma qualidade de vídeo. E eu falei, não, eu vou brincar aqui com esquetes cômicas, aproveitando aquele momento, aquele boom das esquetes, e vou trabalhar a esquete, mas na verdade com o objetivo de ir lá na frente, usar todo esse conteúdo para trabalhar o Dr. Grana. Só que eu dei uma sorte, e assim, eu acho que esse é o grande barato da internet, que hoje, a gente está, hoje é que dia? A gente está na Páscoa, domingo de Páscoa, e é a primeira vez, depois de quantos anos? Três anos? Eu acho que isso é bom, uns quatro anos já. Quatro anos que eu conheço esse homem, e hoje é a primeira vez que a gente está se encontrando aqui em Campos do Jordão, para pessoalmente estar conhecendo as famílias e trocando ideia. Então a internet, ela permite você ter essa proximidade, quase um relacionamento via Skype, que se concretizou. Não é, que se concretizou. Então, quando eu comecei com a ideia de fazer as esquetes, eu fiz o primeiro vídeo, não, na verdade foi Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, o Kibilu, que eu fiz um vídeo no Dr. Grana, que entrou em contato comigo. Aí fizemos amizade. E daí eu disse que tinha ideia de fazer, ele me incentivou. Não, mostra-me um roteiro, começou a incentivar. Aí, daqui a pouco eu fiz amizade com o Gui Machado, que é o diretor de fotografia do Porta dos Fundos. Então, ali, aquilo foi um ouro. E assim, de uma liberdade, de uma amizade, de uma entrega. Antônio Tabet revia meus roteiros, via e comentava os meus roteiros, a esquete, propriamente dita, e Gui Machado me dava todas as dicas de fotografia. Ele dizia como eu tinha que fotografar. Eu mandava a locação, ele me dava as dicas, e depois que o vídeo era feito, ele comentava e criticava toda a minha fotografia. Então, de uma generosidade mútua. Que esse é o grande barato da internet. E aí eu fiz o canal que ainda está. Nós temos vagas, que ali é onde eu extravaso toda a minha veia artística. E faço. O Babaca do Camarote, teve a Friboi, como é que é lá? Teve a puta Friboi, que viralizou. Viralizou. Rodou o Brasil todo. Teve o Babaca do Camarote. A massa do Camarote foi Antônio Tabet. Antônio Tabet descobriu, a Veja publicou a matéria do Rei do Camarote. Tabet pegou, o vídeo tinha duas mil visualizações, na época, quando Tabet publicou no Quibiloco. E aí eu vi na timeline, ou ele mandou pra mim, não sei, ou eu vi na timeline dele, e eu falei, rapaz, isso vai dar samba. Aí liguei pra dois atores, amigos meus, lá do Nós Temos Vagas. Eu falei, não, nós vamos fazer o Babaca do Camarote. E aí, bicho, foi show. E ainda tentei alavancar mais o Babaca do Camarote, com o Eric Ricarte, um grande amigo também, que hoje ele está lá no time da Rádio Jovem Pan. Ele é conhecido como Bunda Gorda. Nós gravamos também, tentamos emplacar. Ele me entrevistou como sendo o Babaca do Camarote, e que eu até lamentei, na época, aquele rapaz, ele conseguiu uma projeção muito grande e não soube aproveitar o momento. Porque ele devia ter pego toda aquela audiência e mostrar quem ele era. Porque ali, nossa, todo mundo tem um pouquinho de Babaca do Camarote. Então ele tinha que mostrar o lado empresarial, as beneficências que ele fazia, o lado humano, e mostrar aquilo tudo e, poxa, aí pegar a carona. Foi Glória Pires, agora, que foi comentar o Oscar e se atrapalhar um pouco, e ela sacou, transformou aquilo, reverteu aquela imagem. A imagem da internet. Ela reverteu do lado dela de uma forma muito intensa. Olha, quando alguém aí, você que é empresário, quando a gente tirar onda com você, quando a gente tirar onda, eu tirei onda, a Friboi, quando eu fiz a puta Friboi, os caras riram. Quando eu fiz uma paródia do menino que também bombou com Valim, como é que é o nome dele? Do Paulo Valim? Não, não. É que tinha Piradinha. Ah, era Piradinha. Eu fiz a Piradinha. Eu vi na lancha, na lancha. Nossa, mas o cara, então, a produção entrou em contato. Então, olha, quando alguém tirar onda com a tua marca, aproveite o menino. Surfa na onda. Surfa na onda. Como foi Porta dos Fundos com aquela marca da... Como é que é? Da comida? Do Spoleto. Surfa na onda. Surfa na onda. A internet é isso. Essa pegada? Esse é o time da internet. Para de mimimi. Para de mimimi. Para de mimimi. Para de processagem, não sei o quê. Esse demodeio, esse é antigo. Isso é falta de visão. Hoje em dia, o conhecimento, o humor, tudo. Você está aparecendo. Então, aproveita. Do Spoleto, o meu foi mágico, cara. O cara vai tirando um salto. Um cara estressado. Os caras vão lá e fecham um negócio bacana. Você está na mídia e está bombando. Está bom. Mas para a gente não ir muito longe. E aproveitando esse gancho mesmo. Para quem está querendo entrar no YouTube hoje. Eu tenho muitos canais amigos meus. No meu ramo automotivo mesmo. São canais pequenos ainda. Que às vezes se enxergam como muito pequenos mesmo. E às vezes não se valorizam mesmo. Qual o recado que você dá para quem está começando agora no YouTube? Seja num canal financeiro. Um canal de dica automotiva. Ou num dica financeira. Ou mesmo num dica de humor. Para quem está começando. Qual seria o seu recado para o pessoal não desanimar? Primeiro é não cometer o pecado que eu cometo a vida toda. Até porque eu tenho outros afazeres que me comprometem. Mas se você tem uma ideia, se você acredita, é focar. É dar continuidade. É entregar aquela continuidade para o seu público. É manter a produção. Melhorar a qualidade. Estude. Você pode ter aqui. Por exemplo, essa entrevista que a gente está fazendo aqui. Esse bate-papo. Ele está todo aqui com luz ambiente. Mas todo com direcional. Tem todo um preparo de cenário. Então estude isso. Se aprofunde. Pegue as dicas. Escolhe com os youtubers mais antigos. Peça mesmo. Vai lá. Tem estrela. Tem muita estrelinha também no meio. Mas tem gente bacana. Que é acessível. Que troca ideia. E é isso. Menta a cara. Estude. Se aprofunde. E goste do que você esteja fazendo. Tem o canal do YouTube Creator também. Lá dos criadores do YouTube no Brasil. Que o pessoal que está começando agora os canais. Podem acessar. Então tem lá todos aqueles books. Eu participei de alguns até. Fiz algumas palestras também. A pedido muito gentil do pessoal do YouTube. E tem alguns e-books. Alguns hangouts que eu participei também. Então tem também. Para vocês que estão começando o canal agora. O canal de criadores do YouTube Brasil. Você coloca criadores do YouTube Brasil também. Para você configurar o canal. Para você fazer um negócio bacana. E assim vai. Está tudo de bandeja. Tudo dado de bandeja. A gente quando começou não tinha nada disso. Tinha garimpar muita informação. Era inglês. Era difícil. Ninguém te dava bola. Agora está tudo de bandeja. A tudo de bandeja. E na parte financeira então. Uma dica só. Sobre a parte de cartão de crédito. Eu sei que a sua parte não é mais essa. Você está trabalhando com empresas grandes. Eu sei que são multinacionais. Que você está atendendo hoje. Mas como eu sei que você tem um coração muito bom com o Dr. Grande. Entregando dicas bacanas. Eu só queria. Eu estou lembrando do seu vídeo do Hipercard. De 18, 20%. Aquilo ali é uma coisa que me causou impacto muito grande. Se uma pessoa hoje tem um cartão de crédito. E ela tem uma renda. É uma pergunta meio tosca. Para mim eu não sei bem isso. Mas vamos dizer que eu ganho R$2.000 por mês. Para uma pessoa ter um cartão de crédito ou mais. Qual é o limite de cartão que você acha que é aconselhável? No meu achismo seria. Deveria ter um cartão de crédito também no máximo de R$2.000 de limite. Para que eu não me perdesse lá na frente. Por quê? Porque a mídia bomba em cima. Eu vejo comerciais de refinanciadoras. Não. Venha refinanciar as suas dívidas mesmo com o nome sujo. Para você voltar a comprar. Ou seja. Eu vejo aquele rolo de corda que eles entregam para as pessoas. Não. Você está com o nome sujo. Não tem problema. Vem aqui. Me vende as suas dívidas. Fica devendo para mim. Para você poder voltar. Se você não está conseguindo pagar a dívida dele. Vai refinanciar com juros. Como que ele vai voltar a comprar tão cedo? Então, o que você diria? Uma dica simples. Mas eu digo assim. Botar o pé da pessoa no chão e cimentar mesmo. Para doer. Sem dó de... Eu tenho uma visão muito, muito controversa da maioria dos consultores financeiros. Regra número um. E só tem essa regra. O resto, gente. O resto é balela. Regra número um. Controle-se. Não tem outra alternativa. Gaste menos do que aquilo que você recebe. Regra de ouro. O resto, Thales, é balela. Receitas de sucesso. Gaste menos do que aquilo que você recebe. Ponto. Assimilou isso? Botou na cabeça? O resto, você vai começar a administrar. Cartão de crédito, que você me perguntou. Qual é o limite de cartão de crédito que uma pessoa deve ter? Qual é o limite que uma pessoa deve ter de cheque especial, de empréstimo pré-aprovado? Meu conselho, tenha todos que te disponibilizarem. Resguarde-se apenas de tarifas. Se alguém quer te dar um cartão de crédito sem nenhuma anuidade, aceite. Se um banco quer te aprovar um crédito, pré-aprovar um crédito, mesmo que o custo dessa pré-aprovação de crédito seja baixa, aceite. Aí você me pergunta, por quê? Você aí, meu amigo, que tem filho, que tem esposa, que tem pai, imagina uma situação que pode ser real. Seu filho adoece, é atropelado, você precisa de 10, 15, 20 mil reais para atendê-lo hoje, não é amanhã, não. Você vai pedir a pai, vai pedir a parente, vai pedir amigo, vai pedir no sinal? Não, o crédito está lá aprovado. Meta a mão e use. Mas use com gosto, porque depois, aí sim, você é uma pessoa controlada, você já gasta menos do que aquilo que você recebe, pintou uma emergência, agarra ela, resolva seu problema e depois a gente conserta. Aí você vai assistir o Dr. Grana, aí você vai assistir os vários outros profissionais da área para te ajudar a reenquadrar o seu fluxo de caixa. E essa dica que eu digo, que é um pouco controversa, é exatamente a mesma dica que eu dou para todos os empresários que me buscam para a consultoria de banking, de consultoria bancária. Então, tenha o crédito, deixa lá. Agora, do outro lado, que eu também analiso o crédito, quer quebrar uma empresa, quer quebrar uma empresa, dê crédito a ela. É o que os gerentes, os diretores de banco dizem. Quer quebrar uma pessoa, dê crédito, dê muito crédito a ela. Por quê? Está tudo envolvido com essa questão da responsabilidade, a regra de ouro. Nunca gaste mais do que aquilo que você recebe. Agora, para a pessoa física, precisou, tem uma emergência? Meu amigo, eu me formei, eu me formei, graças a um cartão de crédito do Banco Real Conta Universitária. Eu, hoje, sou o atuário que me proporcionou a me tornar o jornalista, o apresentador de TV, o radialista, o ator. Tudo começou lá atrás, quando eu consegui me formar com ciências atuariais. E graças ao meu cartão de crédito do Banco Real Universitário, porque eu estava matriculado, e aí eu precisava renovar a minha matrícula, não tinha dinheiro. Foi o cartãozinho de crédito que me salvou. Então, assim, gaste menos, seja racional, e não pegue esse crédito que você conseguiu juntar de 18 mil reais e vai comprar celular, tênis, camiseta de marca. Aí, pronto, é por isso que eu digo que a regra é de ouro. Tudo que você vier falar vai voltar para a primeira. Gaste menos do que aquilo que você recebe. Ah, eu quero comprar um celular. Vai se enquadrar no seu orçamento? Compre. Vai fugir do seu orçamento? Não compre. É que nem o pessoal se enfia em prestação de carro, agora ainda para o meu lado. Prestação de carro. Vai lá e fala assim, não, eu vou comprar um carro e vou pagar 60 prestações de 700 reais. Só que tudo sobe, a prestação pode ser fixa, mas tudo vai subir, o pão, a água, a luz, a desaluguel, ou até uma doença, alguma coisa, e aqueles 700 reais, isso da sua renda foi para o saco. Você está indurado daquilo ali. Aí é onde você vai pegar as dicas que a gente passa. Olha, cuidado com as armadilhas. Carro não é só prestação, você sabe, carro é seguro, é IPVA, é combustível, é troca de pneu. Então, cara, é um parente, é um filho, né? É um filho birrento, né? É um filho birrento. Porque ele fala, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, senão você vai dar de ônibus. Tá, mas tu não vai escapar não. Me lançou uma pergunta, agora eu quero te lançar outra. Uma dúvida que eu particularmente tenho, e que assim, no dia a dia, você vai fazendo uma coisa de curioso que eu sou, eu começo a perguntar, mas eu quero perguntar ao especialista da área. Troca de óleo. O que que é recomendável? Por exemplo, eu ouvi falar que nem sempre, eu acreditava piamente que se eu botasse um óleo lá de 5 mil quilômetros, eu só precisava trocar quando atingisse aquilo, ou 10 mil quilômetros, só trocar quando atingisse aquilo. E depois eu comecei a ver que não é bem assim. Que você tem também questão de tempo, e também tem questão, que aí começa a acumular porras, e que não sei o que. Me explica esse negócio aí, que aí agora eu sou o aprendiz. Bom, o motor é uma máquina complexa. Demora, na média, 5 anos para fazer uma engenharia de um motor todo. E tem um cara que é uma orquestra, vamos dizer assim, tem o regente da orquestra. O principal componente do motor é, pasma, o óleo. Tudo, é que nem o coração. Você pode ter um corpo maravilhoso, todo bombado, mas se a situação ainda estiver ruim, vai dar chabu. Então, quando faz uma engenharia de um motor complexo, nessa engenharia toda, e o pessoal pensa que é a marca do óleo que é importante, não é a especificação do óleo, toda essa engenharia se desenvolve uma especificação apropriada de óleo com vários aditivos, para que aquela liga de metais ali, de titânio, de aço, de alumínio, rode liso. O tempo, porque o óleo ele lubrifica, ele evita ali o desgaste mecânico, ele faz troca térmica também. Ele que refrigera o pistão. O pessoal pensa que a água do radiador que refrigera o pistão, não. Então, o água do radiador ali, refrigera o bloco, a parte externa do motor. Quem refrigera o pistão é o óleo. Então, o óleo tem a propriedade de fazer uma troca térmica, evitar ali o desgaste. Existe, claro, sempre o desgaste, mas ele atenua sempre o máximo possível. Ele é um vedante. Ele tem também uma função antioxidante, que vai proteger o próprio óleo do oxigênio, por isso que tem uma parte da sua resposta. E ele também é um anticorrosivo, porque no Brasil a gente tem o quê? E o etanol. Etanol no combustível forma até 6% de água no óleo. E quem tem carro diesel sabe disso. Óleo diesel, óleo de motor mais água forma um ácido. Cria uma acidez que cria corrosão no motor. Aí eu te pergunto, quanto tempo você demoraria para trocar um óleo e quanto te custaria? Para manter toda essa aditivação, todos esses componentes do óleo, bacana. Porque eles duram um x-tento. Esse x-tempo, não só a quilometragem, é o antioxidante. Porque o óleo reage com o ar, existe a água que também forma um ácido, tem tudo isso lá dentro. Então, não é só a quilometragem. Mesmo que o seu carro esteja parado 6 meses na garagem, tem que trocar o óleo. Porque depois de 6 meses, que já está elaborado no projeto, esse óleo já perdeu as propriedades. Então, o óleo é para ser trocado por tempo, por quilometragem, ou seja, conforme está no manual do fabricante. E pasmo, carros top, que nem algumas Mercedes e outros carros de grande nível, tem vários carros, tem um sensor agora. Que não é só agora no tempo e na quilometragem. Esse sensor que vai participando desse projeto, que vai no óleo, ele disse que o óleo precisa ser trocado. Mesmo antes da quilometragem, mesmo antes... Aí já é a tecnologia se enfiando no... Isso. Agora você está me quebrando aí mais um paradigma. É, ou seja, você troca o óleo pela quilometragem, pelo tempo, e não é o mais caro que é melhor, né? Não. Não é que eu vou pegar o meu carrinho, qual é o óleo mais caro? Bota aí. Não. É aquelas letrinhas A, 1, C, 1, B, 2, W, G, não sei, aquelas especificações. Sabia que tem óleo que é desenvolvido só para aquele motor. Você não vai pegar outros óleos, por mais caros que sejam, e colocar naquele motor. Porque os outros óleos, pode ser um óleo de R$50, às vezes é o adequado daquele motor. Se você colocar um de R$150, não é adequado. Porque o óleo é um óleo base de qualidade, seja mineral, semissintético ou sintético, mais um pacote enorme de aditivos, que aí, quando você tiver X aditivos, que é um anti-atrito, ali, né? Ou seja, é uma venda técnica. É uma venda técnica. Porque, assim, viscosidade, R$5,30, é um aditivo que faz o óleo ser multiviscoso. E o pessoal fala assim, mas, Dr. Carro, que aditivo que eu compro para colocar no motor do meu carro? Não coloca. Porque o óleo demorou cinco anos para o óleo base, mas ele desenvolver todos os aditivos que o óleo precisa para aquele projeto. E você saber que colocar um aditivo a mais é um maior erro, é um erro grosseiro. Bom, aí dá para fazer uma série de vídeos. É um erro grosseiro. Dá para fazer uma série de vídeos. Então, hoje, se você colocar um aditivo a mais, um óleo que já tem aditivo, que demorou cinco anos para você desenvolver, aí você coloca o mesmo produto químico, qual que a reação que vai dar nisso dele? E, realmente, dá uma lista grande de vídeos. São vários tópicos. Óleo errado, o que acontece quando mistura o óleo, como colocar o óleo no motor. A diferença dos óleos minerais, dá uma série de... E essa história da borra, como é que é esse negócio na prática? Borra é óleo morto. Óleo morto porque você não trocou no tempo certo ou na quilometragem certa, ou porque você misturou dois óleos diferentes e deu reação química e matou o óleo, ou porque você colocou um aditivo... O cara chega, bota o óleo, e aí, como é que está? Está baixo completo, aí o cara está botando outro, está botando outro. E aí, pode. Aí dá xabu, porque é reação química. É como você tomar um remédio e querer tomar um outro em cima, e ainda tomar um gole de whisky. O que acontece são reações químicas. Um óleo base, mais um pacote de aditivos, uma engenharia líquida, absurda, para aquele projeto de motor. Aí você vem com outro óleo, com outra engenharia e mistura. Como se esse óleo demorou cinco anos para descobrir que estava bacana a receita, você vem e coloca um outro óleo ou um aditivo ali que você não sabe a reação que vai dar na queda. Isso que é bom, conversar com quem conhece. Está demorando, achando que é só pegar em cheiro. Está um xabu danado, viu? Tem um defeito que acontece quando as pessoas vão colocar óleo no motor de um carro usado, que pode explodir o motor dentro da oficina ou na casa da pessoa, só te colocar óleo no motor. Essa é uma outra história também, por um outro momento, bem grande. Está vendo você? Um vídeo, dois canais, entrevista mútua. Aproveitando isso que você me perguntou agora, eu acho que eu vou fazer uma série de vídeos falando desses tópicos. A nossa cabeça é assim, a coisa tem que dar óleo, do nada. Você me deu uma ideia, eu fico caçando as coisas na oficina no dia a dia para, opa, isso aqui dá um vídeo, isso aqui dá um vídeo. Você agora me entregou a possibilidade de fazer cinco, seis, dez vídeos e no momento eu prometo para vocês que eu vou fazer essa série de vídeos dentro do que for possível, no meu dia a dia. E eu, se você assistir esse vídeo daqui a algum tempo e encontrar um link aqui nas descrições do vídeo, de uma playlist, eu vou colocar ali, vídeos de óleo, aqui. No momento que eu fizer, eu vou colocar e vou inserir aqui embaixo também para a galera. É bom, acho que a gente já está caminhando para o final, vou começar a fazer aqui os meus comerciais também. Você que está aí assistindo o nosso bate-papo através do canal do Dr. Carro e ainda não conhece o trabalho do Dr. Grana, acessa lá www.doutorgrana.com.br Tem lá um cadastro-se, se você colocar seu e-mail, a gente tem uma base de dados para dar as dicas mais importantes. A gente não polui, não enche o saco, não. Mas quando tem alguma coisa que a gente acredita que vai agregar valor, que pode mudar a vida de alguém, a gente utiliza essa lista para poder dar os alertas. E se inscreva no nosso canal, youtube.com.br Dr. Grana, curta lá a página, facebook.com.br Dr. Grana, enfim, todas as nossas redes sociais estão lá, Dr. Grana por extenso. E uma dica que eu fiz agora recente, você que está, de repente, assistindo o Dr. Carro, o Dr. Grana, que está querendo entrar no mercado de trabalho, eu fiz um negócio bem legal lá. Se você acessar www.doutorgrana.com.br barra currículo, assim mesmo, currículo, você vai ter a oportunidade de assistir um vídeo. É uma forma que eu tenho de retribuir tudo o que a gente consegue, o que a gente ganha, a gente quer passar. Então, se cadastre lá que eu ensino como é que se faz um currículo profissional. Tem uma dica com vídeo, e esse vídeo eu vou disponibilizar no YouTube também, mas está lá centralizado, e tem um modelo de currículo para você baixar só para substituir os seus dados e, ó, entrar para o mercado de trabalho. E eu tenho uma série de DVDs, muito bacana. Tem até o DVD checklist, também entrando no DVD checklist, como se você fosse comprar, existe um link para você imprimir um checklist para quem tem oficina aí. É um checklist de 60 itens, muito bacana, para fazer um atendimento com muito amor e carinho. Também tem as minhas palestras, muita gente já assistiu pelo Brasil, esse ano eu estou com a minha agenda lotada também. E também tem a consultoria do Dr. Carlos, eu também faço consultoria para empresas, como você também faz as suas palestras, que eu já assisti também. Eu sou o Dr. Grano e o vendedor é ele também. É, eu sou o Dr. Carlos. Eu só estou lhe dando coisa de graça, e o Dr. Carlos está lá fazendo a regra correta do marketing, está lá se vendendo, mas eu vou me vender também, concluir. Não, 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 eu já assisti as suas palestras, eu já tive o prazer de assistir duas palestras já, foi muito intenso. Eu só acho que está muito caro a sua palestra, porque eu tive que vender meu iPhone 6 para fazer essa palestra. Mas é quanto você ganhou com a palestra. Não, mas sabe que isso é o legal do conhecimento? O conhecimento de graça, por mais que você tenha um valor bacana, mas o que você entrega de retorno, você conquista muito mais. O que vem de graça, vai de graça. Eu já fiz palestras gratuitas e a pessoa às vezes dorme ali, entendeu? Então ela não leva 10% do que ela poderia levar. E você também às vezes fica sem condições de fazer um trabalho bacana, né? Não existe almoço grátis, você sabe disso. Não existe, a grande máxima do mercado financeiro é que não existe almoço grátis. Mas tem lá no meu site também, no doutorgrana.com.br, você vai conhecer as palestras, o treinamento, a consultoria que eu presto para médias e grandes empresas. Então está tudo lá detalhadozinho, a consultoria pessoal, você tem uma empresa, está com dificuldade, quer trocar uma ideia. Então conversa com quem conhece, são mais de 15 anos lidando com diretores, com banqueiros. Então eu sei onde o bicho se esconde. Eu sei exatamente o melhor momento para negociar, o melhor momento para conquistar crédito. Então a gente lá, através da consultoria e até da assessoria também, análise de crédito, a gente oferece tudo e com muito profissionalismo, com resultado garantido. Eu tenho suporte ao reparador também no site, para você que é reparador, amigo reparador, entre lá no site, no canto direito, você vai encontrar uma área para você clicar e poder fazer a sua ligação para a gente lá. Você liga ou fala comigo ou alguém do meu pessoal, para ter suporte técnico gratuito, exclusivo para reparadores que estão com pepino grosso. Então compartilhe o pão, irmão, pode ligar lá que eu estou à disposição. E está aí, doutorgrana, obrigado. Foi lindo, eu vou dizer mais para vocês, assim, no fundo do meu coração foi eterno enquanto durou. Boa, foi eterno enquanto durou. Grande prazer, a gente fica por aqui, prazer enorme, bacana estar aqui te conhecendo, conhecendo a família do Dr. Carro e é isso. www.doutorgrana.com.br e www.doutorcarro.com.br Valeu pessoal, até mais, tchau.